Música Assim como no automobilismo, na Fórmula 1, para a gente ter no Brasil um Ayrton Senna, para ter um Nelson Piquet, teve um precursor que foi o Fittipaldi. Na vela não é diferente. Para o Brasil ter expoentes do esporte olímpico internacional, como Robert Scheidt ou Torben Grael, nós tivemos o Reinaldo Conrad, que foi o primeiro velejador brasileiro a conquistar medalha olímpica. Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do México em 68, bronze nos Jogos Olímpicos de Montreal em 76. Ele está lá tímidamente regulando o barco dele, mas a gente não poderia deixar de registrar a presença de uma pessoa. O Reinaldo, vem para cá, por favor. O Reinaldo é um orgulho para a vela brasileira. Tudo o que ele representou como campeão internacional na classe Sniper, como medalhista olímpico na classe Flying Dutchman, hoje é um velejador que na categoria Exalted Grand Master disputa lá com o Dino Pascolato, mas o fato dele competir entre nós e volta e meia ainda ganhar da gente, eu acho que é uma inspiração muito grande, até onde um bom velejador pode produzir. Queria também saudar aqui a presença de uma representação internacional, ele que já foi campeão mundial de Sniper, vários títulos acumulados na classe Star, campeão do hemisfério ocidental da classe Star, argentino radicado nos Estados Unidos, a presença do Thomas Ornos. Thomas, muito bem-vindo aqui em Brasília, é um motivo de orgulho a sua presença entre nós. E a gente, mais uma vez, Iate Brasília sediando um campeonato de nível nacional, tivemos um sul-americano no ano passado, que foi um marco histórico para a gente, então a classe Star voltar aqui a cada ano e ser muito bem recebido pelo Iate, acho que é um motivo de orgulho para todos nós. E normalmente quando a gente vem correr no Lago Paranoá, tem um problema de fartura, é fartura de vento, farta, essa vez a fartura é abundância, então que bom que a gente tenha aí um prognóstico de condições ideais de vento. Então, mais uma vez, em nome da classe Star, agradeço o Iate, e bons ventos para todos, que não sejam em excesso. Bom, convido... Senhores, para fazer, ouviu o I nacional e... Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti